Se quiser eu saio aqui, pra você poder mexer lá. Hã? 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 Nossa, que vacilo. Isso aí não, animal. Meu fone tá uma merda. Pô, pode ficar jogando com esse monte de viciado aí. Nós tudo noob. O esquema é... É jogar de madrugada. Não, o esquema é... Madrugada tem uns caras capenguando. Entra numa partida, joga. Se tiver muito viciado, você sai da partida, dá um tempinho e entra de novo. Pra ver se... Ah, noob tem que fazer isso. Estratégias de um noob. Vamos deixar eles desacordados. Escolhe aí. Tô de nômade mesmo, né? Polícia. Porra. Três nômade na... Ah, você foi de recon, né? Não. Cadê você? Ah, tá lá. Mata-mata em equipe. Eu sempre deixo os caras aí na frente, velho. Boa dica. Eu vou ficar com o celular. A vantagem é nossa. Ah, essa arma. Caralho, vai tomar no cu, velho. Ai. Dá pra ter um fire rate do caralho. Pronta pra armadilha. A mina... Minha descendo. Eles já eram. Cadáver novo. Nossa. Entra ali, Zed. Ai, ai, ai. Ah, movi. Opa. Um atirando no outro. Caralho. Filha da puta. Os caras não vão atrás dele não, porra. Ai, 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 ai. Mina de malha a caminho. Ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa! Acabou! Minas de malha disponível Inimigo abatido Inimigo abatido Minha lançada A sua unidade canina foi destruída Explodiram meu cachorro Vai cachorro Minas de malha derrubada Mataram meu cachorro Mataram uma grelinha Não pode, não pode Toma Mais um trouxa Que caiu na minha armadilha Caralho Filha da puta Fã anti-inimigo circulando É choroquinho Estourar essa porra aqui Está fazendo pressão neles Vençam Jogando 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 e aí e aí e aí a nossa vai ficar parado de óbvio o urro o quase que eu caio o ae 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 mais um dia e mais um dólar o o o o o o o o o ae 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 o ae maria ae ae batei pra caralho ae ae já posso até parar de jogar hoje porra liberei camuflagem alto calibre os caralho a4 e e nem foi o melhor do time e bora vazar bora vazar você vai mexer na classe lá deixa eu mexer também né deixa eu mexer nas classes aqui também pô já tô no nível máximo da rampart caralho toda doida parece a arma pra mim velho que loucura porra as camufla só camufla louca velho nossa o dano dela vai lá pra puta que pariu ah tem que ter as duas velho caralho que louco mano ae 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 ae